Boa tarde a todos que nos acompanham. Fabiano, companheira ilimitada, no Marcou o Esporte. Olha aqui, vamos mostrar a geada que aconteceu hoje. Essa aqui é a geada que deu hoje em São Joaquim. Começando aqui fotos do Michel Lenhardt. Tudo em imagem de hoje de manhã, onde tivemos 2,1 abaixo de zero em São Joaquim e 1,6 abaixo de zero em Urupema. Olha, aqui nós temos a massa de ar frio. O centro dela está bem pertinho da gente. A circulação pega lá o litoral do sudeste e sul do país. Avança por toda essa região aqui. Santa Catarina, como vocês podem ver, nós estamos agora nesse começo de tarde com um tempo bom no litoral com neblosidade. Mais aberto aqui na serra e aqui no oeste. Toda essa área aqui é tempo bom, mas tem neblosidade. Vai ficar oscilando, assim como na capital oscila entre momentos de céu limpo e momentos de céu nublado. A temperatura máxima na capital deve ficar entre 24 e 26 graus. A mínima ficou na faixa de 12, 13 graus. Amanhã também, entre 11 e 14 de manhã e 25, 27 à tarde. Aqui na serra pode dar abaixo de zero de novo, entre zero e menos três em alguns pontos da nossa região. No domingo, mesma situação. Friozinho de manhã, esquenta de tarde e tempo bom durante o fim de semana, que vai ser bem aproveitável. Então não se esqueçam, curtam bem o fim de semana, mas respeitando as regras da pandemia. Para o Marcon no Esporte, Ronaldo Coutinho, voltamos na segunda.